Do futebol a gente pula rapidinho pro basquete, porque o SESI Frenca Basquetebol tá indo viajar pra jogar pela Basketball Champions League Americas, a BCL, e vai jogar no dia 9 contra a equipe da Universidade do Chile e depois, no dia 10, já faz no dia seguinte seu segundo jogo, a gente vai ter aqui na imagem do JR23 contra o Alba Sanitárias, o jogo do dia seguinte, no dia 10, o SESI Frenca Basquetebol estreando, portanto 9 e 10 e o técnico Elinho fala com a gente aqui no JR23 sobre esses dois jogos que a equipe fará fora de casa jogando e estreando pela Champions League, vamos acompanhar o que o Elinho diz e também o Jorginho Amador do nosso time Bom, agora a gente dá uma pausa no NBB aí de uma semana e a gente viaja pro Chile, pra Concepção pra dois compromissos importantíssimos, né, pela Champions League depois nós vamos jogar lá na Argentina, depois nós vamos jogar aqui no Brasil com as mesmas equipes então todos os jogos são importantes pra que a gente possa buscar a classificação entre as duas melhores equipes da chave e são duas equipes experimentadas que a gente já tá estudando esses adversários tanto a Obras Sanitárias como a equipe de Concepção do Chile pra que a gente possa chegar lá e fazer o nosso trabalho, claro, com um grande objetivo que são as vitórias A ausência do Jonathan, claro que ela é sentida já estamos trabalhando, né, pra que a gente possa superar essa ausência tanto com variações táticas, também com os jogadores cada um dando a sua parcela de contribuição até um pouco maior dentro daquilo que a gente tem que executar dentro de quadra mas nós estamos muito confiantes, o Jonathan tem estado presente tá experimentando uma recuperação rápida e isso também motiva e dá confiança pros outros jogadores principalmente os mais jovens que vão estar dando a parte de colaboração deles em dois jogos tão importantes e internacionais Bom, depois da nossa excelente sequência de vitórias no NBB a gente tem os dois confrontos da BCLA agora e é um campeonato diferente, é um estilo de jogo diferente a gente tem que se ajustar rapidamente a isso e a gente tá com essa sede de jogos internacionais tá todo mundo bem animado pra essa viagem então eu acredito que vai dar tudo certo todo mundo vai entrar muito firme no jogo É isso aí, esse é o Jorginho que foi destaque da semana do NBB 25 pontos, 5 assistências, 11 rebotes e 36 pontos de eficiência recorde na história do NBB, número 15 e de todas as outras edições nenhum jogador conseguiu tanta eficiência dentro de quadra dentro de uma partida recorde do Jorginho conquistado na vitória do último jogo no final de semana 84 a 83 com sexta no último segundo dessa grande férias que também integra a seleção brasileira Samuel Sintra